A CIDADE NO BRASIL 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 O DEMONO CELVAGEM A CIDADE NO BRASIL 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 O Feroz tá de volta Então se prepara O tempo vai fechar Temporada de cata Vão suspirar me apresa Tô de fracassado Eu tô com muita foca E eu irei machigá-lo Lache em que fecha Verdade as CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto